Música Depois de uns dias de férias, o quadro Batupe está de volta toda quinta aqui no Hora da Notícia. E no espaço para falar de música popular brasileira, o assunto hoje é Djavan. Gerson, tudo bem? Tudo bom, Kelly? Olha, o Djavan com várias frentes nesse fim de ano. O disco novo que nós falamos há um tempo atrás, já o Vesuvio, e agora, essa semana, finalmente, o álbum Djavan. Como o nome diz, tem um trocadilho aí, são as músicas clássicas do Djavan no ritmo do reggae. Eles lançaram as primeiras músicas lá no comecinho do ano, demorou para chegar, mas agora, para quem tem Deezer, Spotify, já está disponível por lá. É um material muito bacana, o Djavan não está nesse projeto, são outros cantando as músicas dele. Então, por ali, Seu Jorge, Zélia Duncan, Chico César e por aí vai, eu recomendo, é muito legal. E já que comentamos o disco novo do Djavan, que recém chegou, agora também, na semana passada, foi lançado o primeiro clipe desse trabalho, que é o mesmo nome do disco, Vesúvio. Vamos ver um trechinho aí. Olha, esse é o vigésimo quarto disco do Djavan. Eu não mostrei a capa do Djavan, está aí, muito bacana, o Djavan com os dreadlocks, no climão do reggae. Muito bacana mesmo, Gerson. E você tem uma dica para a gente também para o fim de semana. Pois é, para quem gosta de samba, samba de raiz, no sábado, no Rito Espaço Coletivo, vai ter o evento Clube do Samba. Ricardo Pacheco e o convidados, começa oito e meia da noite, recomendamos. Tá certo, então. Obrigada e já um ótimo fim de semana para você. Valeu, Kelly. Obrigada. Obrigada.